Final de semana reúne a galera Não tá lento nada, nada de do retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda Deixa só no vácuo, se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção O bonde todo sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve, rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto Rapaz, seguinte, mano, ô, filha Que isso, é o que, é passarela, é desfile, é? Ai, ó, a picadilha dela, rapaziada, né? É um malandro, né? Mas é, rapaziada, é o seguinte, mais um vídeozão aí de vida real, certo? Aqui no GTA San Andreas E no vídeozão de hoje, rapaziada, tô com um golzinho aqui do parceiro Eu peguei emprestado E vocês devem estar estranhando, né, rapaziada? É o horário que eu tô postando esse vídeozão, certo? É, mano, não deu pra me postar dois vídeos ontem, né? Que é, no caso, segunda-feira Não deu pra me postar o vida real de manhã e o RP à noite, certo, rapaziada? Porque eu tô meio doente Eu tava doente demais ontem, certo? E hoje ainda eu tô um pouquinho, mas não posso deixar o canal sem vídeo Não posso deixar vocês sem vídeo aí Então, mano, vou postar esse vídeozão aqui sete horas da noite mesmo Pode crer, rapaziada? Mas é isso, tamo com um golzão aqui do parceiro aqui, ó Dá atenção, golzão de manobras E esse aqui tá baixo, hein, rapaziada? Tá com um sonzinho básico Só que, rapaziada, dá uma atenção, mano Dá uma atenção no interior desse carro aqui, ó Ó, será que o bichão gosta de gol? Olha ali no multimídia Reloginho ali, ó Isso aqui é da suspensão, rapaziada Porque esse golzinho aqui é suspensão a ar, certo? Mas o bichão chapo ali no multimídia Nesse bagulho aqui, ó Nesse contagiro aqui, tá ligado, rapaziada? Bichão chapo Mas é isso, ó Ontem eu postei um vídeozão, né Encostando ali na garagem do parceiro, né Vendo uns foguetes lá pra tá Ele mandou encostar lá, né, mano Pra ver um dos foguetes lá pra mim tá andando Aí eu fui lá, vi os foguetes E pedi pra vocês comentarem, mano Qual dos foguetes lá que eu pegaria pra fazer aquele pé É um monstrão, né, rapaziada Fazer aquele pé é um monstro, né E vocês comentaram muito, mano Pra mim tá fazendo um pé com a 1.200, certo, rapaziada? Então ela vai tá puxando lá pra lá agora, certo? Vão tá pegando a 1.200 E a saverinha que passou ali agora Ave Maria Ela vai tá encostando pra lá agora, certo, rapaziada? Vão tá pegando a 1.200 E vão tá fazendo aquele pé é um monstrão, certo? A bufenta, ó Pra lá em 1.200, ó Passou o mano ali como? Chavanhando tudo Mas é, rapaziada Da bufenta Tá com o parceiro, certo, mano? Hoje eu fui pras entregas Já voltei Deixei a bufenta lá com o parceiro O parceiro soltou o golzão aí na nossa mão, né? Fazer aqui esse conteúdo diferenciado pra vocês, né, mano? Tá ligado? Vambora E o bagulho pega um pouco, ó Ixi Só porque eu falei que o bagulho pega pouco Na lombada não pegou, mano Nossa, que mancada, mano Mas vambora, hein, rapaziada Vambora E aí, mano? Comenta aí, rapaziada O que vocês acham? Ai, ai, ai O que vocês acham aí, mano? Nós estamos pegando Um carro aqui na série, rapaziada Comenta aí, tio Comenta aí qual carro que nós podemos estar pegando Pegar um golzinho quadrado Jogar o bichão no chão Deixar daquele naipão, rapaziada Comenta aí, certo? Pode comentar Ó Agora tem uma pegadinha, filho Esqueça Nossa Está suave O carro passa batido, rapaziada Graças a Deus O carro passa batido Mas aí Comenta aí, mano O que vocês acham? Um gol quadrado Nossa, vira em um quadrado Tem que ser um carrinho antigo, rapaziada Porque o dinheiro está curto Ainda eu quero fazer o projetinho Lá na Na bufenta Então pode comentar, mano Eu Veio ali com o parceiro ali, rapaziada Para nós estar fazendo Aquele rolo, certo? Ele está passando Eu estou passando As pés de galinha para ele Ele está passando As raiadas da 22, hein, mano As raiadas muito novas, rapaziada Não tem nem uma semaninha de uso Que o bichão está na rua com essa moto, hein Mas vai estar jogando as raiadas Da start O bagulho vai ficar como? Vai ficar daquele modelão, certo? Ó, ó Nossa, mano Só porque eu falei que o bagulho Estava pegando muito O bagulho não pega muito mais, rapaziada De gravar o bagulho toda lombada Estava pegando esse carro Comecei a gravar o bagulho parou Mas aí, vamos embora, rapaziada Estamos chegando aqui já Vamos pegar uma motinha E vamos tacar marcha Aí, rapaziada Vocês pediram E nós pegamos o robozão Aonde tem que ficar ligeiro, rapaziada Porque você está ligado A procedência dessas motas aqui, né, mano 1.200 Mano, ó Até me embaralhei aqui Porque eu estou nervoso, rapaziada Estou olhando para os dois lados direto Porque é 1.200 aqui O bagulho é Daquele modelão, rapaziada O bagulho já está sem placa já Três bauletos Sem retrô Tinha que sacar dessa bolha, hein Mas assim o bagulho está pelo, rapaziada, ó Sem escapamento Daquele jeitão que tem que ser E vamos embora Ainda vai dar aquela assombrada Pode crer, rapaziada Ixi, está louca, velho Vocês viram o que ela falou, rapaziada? A porzada no foguetão Mas é isso, rapaz, ó Vamos pegar 1.200 Vamos fazer aquele peãozão monstro O chava é ano tudo Vamos raspar esse baú Aquele quebra-neve ali E dar aquela barulhada Sem escapamento, né Dar aquela barulhada Sem escapamento Vamos embora, rapaziada O bagulho está berrando Só um pouquinho, mano Ave Maria Olha o cordão Ave Maria Um pouquinho berrar mesmo, hein Meus parceiros Vamos que vamos A zoa está como Movimentada Mas dá para mandar uns, hein A zoa está movimentada Passamos como Do lado da espinha ali agora Daquele jeitão Que tem que ser, meus parceiros Vamos embora Vamos dar uma assombradinha aqui Vamos mandar aquele Grosão de respeito, certo? E é isso, rapaziada Se estiver gostando do videozão, mano Deixa o like para nós Tamo junto, ó Eu quero saber Quem falou que não dá Para cortar com 1.200 no alto O que não vai dar É na orelha agora Vambora Ó, ó, ó Acompanha Toma Vamos desligar o foguete, né Tudo Mano, tudo sob controle Meus parceiros Vambora Dá aquela chavaiada De quebra, certo? Eu gosto de desligar O foguete no alto Hein, rapaziada, ó Preciso ir escutando Só o barulho, ó Do bagulho Nossa, logo Um rokan aqui na frente Acompanha para os lados Do rokan, rapa Daquele jeitão Que tem que ser, meu Vambora Estona está ligada É molhada Mas os caras Não pegam não De foguete, hein Os caras Não arrumam nada Que esse foguetão da NASA É a spinzona lá, ó E é aquilo, rapaziada Não pode parar com essa moto, não Porque se nós parar Financiar um dia Obrigado Se os caras vir na bota Vai ter que tocar a caminhada, hein Rapaziada O que vocês acham, mano De eu estar pegando essa moto aqui Um dia para estar indo Para as entregas, rapaziada Comenta aí abaixo aí, mano Nossa senhora Nossa, os caras Mandaram parar, rapa Ah, já desistiram já, rapa Arruma nada Eu estou em bom susto, mano Saindo da viela como? Daquele jeitão Quem tá? E os caras Logo mandaram parar, rapa Quando viu que era 1012 Nem, mano Nem vieram atrás, parceiro Vamos, mano Vamos roletar só de quebras aqui, certo? Logo os caras Ixi, olha o Zocan Os caras Não sei qual que é a caminhada Dos caras, rapaziada Os caras mandaram parar, mas Não arrumaram nada, ó Ai, meu Deus Quase que dá a trave já, hein De novo nessa rua Porque tá ligado Aqui é melhorzinho a rua pra tá mandando Toma Vambora, rapa Ó, pezão no banco Ó a Spinzona Os caras não vêm atrás não, rapaziada Tentaram vêm atrás, mas não arrumaram nada Seguinte, quebradinha tá moiada Vamos partir lá pro outro lado lá Pra não mandar uns graus como Ixi, Maria responsa Ó, tentou jogar na frente, mas não arrumar nada Vamos encostar ali na outra quebrada Ali pro outro lado ali Pra não mandar aqui De certo, rapaziada Vambora Também devolvi a moto parceira, né Vou ficar assombrando muito com essa moto não, mano Sabe esse bug dar um desacerto aí Porque eu já tô, mano Tô montando demais já com a agulha Ó Ave Maria Que cês tomou, hein Nossa, os rock Calma lá Foguinte, vambora Aí, rapaziada Acho que eu já vou devolver a moto aqui pro parceiro Certo, mano Aproveitar que nós já tá aqui perto da Da casa dele, hein, mano Eu já ia devolver Mas eu vou encostar aqui na avenidona aqui Vou mandar um grauzinho, rapaziada Vamos ver se vai sair a um, hein Toma Aqui foi o tapa só, hein Esquiço Oxi, oxi, oxi Ó a spin, ó a spin Ó lá, os caras vão tentar vir atrás, rapaz Ó lá, ó Manda eles vir na bota Já vamos quebrar aqui que eu já vi outro spin ali na frente Vamos lá por acalma, né, meus parceiros Ó lá a spin lá, ó Ó lá, os caras tentando entrar na viela Nossa, essa aqui tá brava com nós, hein Arruma nada, fi Primeiro esticado da miduzenta A spinzona já fica pra trás, já, rapaz Não tem nem jeito Os caras não arrumam nada Só não pode vir rocão, hein Arruma também na bota no bolso, né, rapaziada Vambora Ó Ó Aquela fechadinha Toma o grauzão Com a spinzona virando na bota Mano, essa moto aqui Você tenta de todos os jeitos Olhar pro lado Mas você não consegue É, fiote, eu quero... Nossa, você tá batendo nas ebrias aí, fi Vamos dar perdimento esses caras A gente devolver a moto pro parceiro, rapaz Ainda manda uns grauzinhos Vambora Aê, meu Deus Ó os spin, ó os spin, ó os spin, ó os spin, rapaz Ai, meu Deus Quase que dá ruim agora, hein, mano Nossa Quanto essa moto aqui é foda Pra tá mandando uns drifts, hein De buffet Tá mandando uns Você está ligado Agora com essa aqui O bairro que tá dando quase que trave Ó os spinzones, ó Bateu na árvore Nossa, mano Esse cara bateu na árvore, rapaz Vambora A gente toca aqui já, ó Esse cara não arruma nada, rapaz É isso aí, rapaz Vou encerrar o videozão por aqui Se vocês gostaram, deixa o like pra nós, certo? Compartilha pelo menos com um amigo seu Ih Tamo junto, ó Spinzona bateu na árvore Não arrumou nada com nós Tamo junto A outra aí, ó Nossa, de frente Ó Não arruma nada, rapaz Tamo junto Tchau, tchau 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 E aí